Policiais militares e civis são preparados para atuarem na linha de frente do programa de policiamento Patrulha Maria da Penha. A primeira aula aconteceu nesta quarta-feira. A capacitação da Patrulha Maria da Penha é para preparar policiais num programa de policiamento destinado às mulheres vítimas de violência doméstica que possuem medida protetiva de urgência definida pelo Poder Judiciário. O objetivo desse serviço é fiscalizar o cumprimento dessas medidas potencializar para que elas possam ser cumpridas pelos agressores. Nós temos os nossos policiais que já são capacitados para atendimento de ocorrências de violência doméstica em situação de urgência e emergência e esses policiais eles são para um serviço especializado operacional e exclusivo para as mulheres nessa situação de violência doméstica. Segundo a comandante da Patrulha da Capital, capacitações como essa são essenciais E vai abranger vários assuntos, desde uma escutativa, o ciclo da violência, a parte do nosso procedimento operacional padrão de atendimento a ocorrências de violência doméstica e também a atuação da Patrulha Maria da Penha O passo a passo de como deve ser feito esse trabalho, esse programa de policiamento Como ele deve ser construído em parceria com as demais instituições O treinamento aconteceu aqui no Comando Geral da PM e o tema da aula inicial foi sobre a Câmara Temática criada no ano passado sobre o enfrentamento da violência contra as mulheres no Conselho Nacional de Comandantes Gerais Representantes de todas as polícias militares do Brasil participam, atuam com o objetivo de desenvolver políticas públicas em alcance, em âmbito nacional, a partir da atuação da polícia militar Então a gente tem condições de fazer essas articulações necessárias a partir dessas reuniões, a partir dessas discussões que são realizadas por essa Câmara Temática A Câmara Temática